O projeto Escolar Sem Partido, que tem como objetivo manter o ambiente escolar, neutro e longe de ideologias políticas, está em tramitação no Legislativo. Professora, quais consequências a aprovação dessa lei pode acarretar no desenvolvimento de crianças e adolescentes? Bom, responder essa pergunta é um tanto quanto complicado, porque, na verdade, esse projeto ainda está cheio de indefinições, e as discussões perpassam diferentes âmbitos. Mas as características principais do projeto estão no preâmbulo da tua pergunta, que é essa suposta neutralidade e essa escola trabalhando conteúdos que estariam desvinculados de questões políticas e ideológicas. E aí eu penso que a própria concepção desse projeto é um tanto quanto equivocada, por três razões. Primeiro, porque o próprio conceito de educação, ele é um conceito, e a própria sociedade, ela se organiza politicamente. Então, é impossível você trabalhar em uma instituição social, com práticas sociais, sem levar em consideração esses três elementos. O próprio ser humano é um ser político. A todo momento, nós, enquanto seres humanos, estamos sendo cobrados a tomar decisões, fazer escolhas, e cada tomada de decisão, cada escolha que fazemos, é pautada em um conjunto de ideias. Você não toma decisões ao acaso. E, portanto, você está exercendo essa cidadania, esse lado político que é inerente ao próprio ser humano. Segundo, porque a escola não é uma ilha. Ela não existe descolada do restante da sociedade. E ela existe dentro da sociedade para formar a própria sociedade, os sujeitos dessa sociedade. Então, como ela vai formar um futuro cidadão com o objetivo de prepará-lo para a cidadania, sem discutir as questões inerentes da sociedade. E o próprio fato, o terceiro elemento é, o fato de você aderir a um projeto desse, já implica que você não é neutro. Você tomou uma decisão por qual projeto você opta em desenvolver na escola. Então, já não há neutralidade. Essa escolha é uma escolha política. E ela está uma olhada de ideologias, como diria Paulo Freire. Então, por todas essas questões, é quase que impossível você trabalhar com a escola com essa neutralidade. A própria opção por trabalhar um projeto desse dentro da escola já não é neutro. Então, por essas questões, eu penso que o próprio projeto está equivocado e sofre de incoerências dentro deste próprio projeto.